Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Os esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altameiro És o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Os esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Corinthians grande Sempre altameiro É reis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians 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 O Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil Tu és orgulho, os desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão Corinthians grande, sempre altaneiro Tu és o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil Tu és orgulho, os desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, meu Deus Teu presente uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão Corinthians grande, sempre altaneiro É reis do Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians 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 Legenda Adriana Zanotto